Vocês que tem Montana, GM e outros carros, olha como que roubam um carro fácil, simplesmente com um aparelho. Mostra aí pra todo mundo ver. Tem até com injetor de gasolina, esse aqui é bandido mesmo. Batida até que eu não pegue. Eu partida, o carro tá aí, funcionando. Só acelerar agora. Rápido. Rápido, menos de 30 segundos já foi feito o problema. Já resolveu o problema. Joga na rede isso aí. Joga na rede. Pegar esses caras e cortar a mão dele. GM, é? Pegar um cara, tá filmando? Pegar um cara e desportar a mão dele. Filho da puta. Ah, tem até injetor de gasolina. Só GM, só. Esse aqui é? Ah, mas você pegar um de outro carro também. Vai ter que colocar agora no cadeado, no capô, todo carro agora. Já está até à venda. O aparelho é mil reais, pode vir buscar. O aparelho é mil reais, pode vir buscar. Eu cortei o fio aqui, abri o capô lá, abri a porta de trás, abri o capô, só ver se ele tá no ponto morto, por favor. Quanto que ele paga no carro, por que você tirou esse botão aqui? Por causa que se eu não tirar ele aqui, o gasolina fica falhando, entendeu? Ele automaticamente fica morrendo toda vez, ó. É devagar, policial, ó. Tá bom, ó. Eu já pego aqui, ó, quando eu chego, já... Primeira coisa que eu faço, abri o capô, tirei aqui, certo? Pega aqui, ó. Puxa esses... Puxa esses negócios aqui, ó. Automaticamente puxa e deixa ele aqui, certo? Já me coloca aqui, ó. Coloca aqui, ó. Dá umas puxadas, né, pra segurar. Cuidado pra não torta um quilo, vai na moral, ó. Liga a chave. Ó, tá vendo o barulho, ó. Faz reconhecimento. Reconhecimento. Ejeta combustível. Vestível. Dá partida. Aí depois você liga isso aqui ou não liga? Não, eu não liga. Já pegou, já. Se for lá vir acelerar aí, já tá funcionando, entendeu? Vai embora. Vai embora. Volta onde que é o fio que você corta aqui embaixo, pra... Pra não ir acelerar lá, né? Aqui. Aqui. Como que abre a parte de trás, Godal? Hum? Como que abre o porta-mala? Desliga lá. Desliga lá agora. Beleza, agora você vai mostrar pra nós lá como que se abre o porta-mala e como você... Depois você tira. Tira. Tira, deixa aí. Aí eu vou, entro aqui dentro. Certo. Já pego. Tá aqui o computador daqui, entendeu? Já pego, abaixo aqui, quebrei. Aí eu venho aqui com o cabo aqui, rodo. Esse carro aqui só... Certo. E o módulo? Mas antes de fazer isso, eu tenho que ir lá na frente. Eu troco o módulo aqui. Aí quando eu acabei de trocar o módulo, eu venho aqui e estouro o fio aqui da buzina. Tem que estourar, porque quando eu ligo o contato lá dentro, aí ele dá três buzinadas e três piscadas. Certo. Entendeu? Quanto que você ganha pra fazer, pra cada carro desse aí, pra pegar cada carro? Ah, 200 reais, cada carro que eu mk. 200 conto, mano? Cada carro? Mas eu vou pegando um por dia. Quanto tempo você gasta pra focar o carro funcionando? Dá 30 segundos. Pra deixar o carro funcionando? Aham. Aí quando tá muito frio, aí tem que esperar um pouquinho, que ele vai firmando, ele fica meio pipocando, aí fica pá, 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 pá. E o outro módulo do carro? Vai, mostra pra nós. Aí ele vai embora com o bagulho de soco. Olha isso. Fio a chave. Deixa ela entrar bem, ó. Certo? Entrou bem. Abriu. Beleza.